Um carro tinha acabado de ser furtado aqui de Caruaru e aí o subtenente Luiz Carlos, juntamente com o sargento Moteiro, o soldado Diego Rumão, aliás o cabo Diego Rumão e o cabo Macílio, que são do BPRV, o batalhão de polícia rodoviária, da Polícia Militar de Pernambuco, eles conseguiram recuperar este veículo, mas o marginal que guiava o carro acabou batendo o veículo e destruiu este carro. O marginal que foi preso é o Edinaldo da Silva Santos, de 47 anos de idade, sargento Moteiro, este indivíduo inclusive já foi preso pela sua equipe, ou seja, é um velho conhecido do BPRV. Boa noite. Boa noite, exatamente. Nós estávamos fazendo blitz na altura daquela estrada do Juá e demos ordem de parada ao veículo, o qual não foi acatado, vindo até a jogar o veículo contra o policiamento. De imediato fizemos o acompanhamento do veículo, tomando todas as distâncias e medidas de segurança, porém o mesmo não teve tanta habilidade e veio um pouco mais na frente se chocar no muro de uma fazenda e ainda tentou se evadir, o qual foi alcançado pelo policiamento, foi dado a voz de prisão e depois de realizar a busca pessoal e no veículo foi identificado pela placa do veículo se tratava de veículo roubado e furtado, né? A gente não sabia ainda mencionar se ele tinha sido roubado ou furtado, mas estava com queixa de roubo. E quando perguntado a ele, eu mesmo informou que fazia aproximadamente duas horas que teria furtado o veículo no centro de Caruaru. Apesar de Caruaru ser uma cidade que tem dois batalhões, mas vocês conseguem também apresentar resultados aqui em Caruaru na apreensão de drogas, na recuperação de veículos roubados. É o trabalho do batalhão de polícia rodoviária de Pernambuco, né? Que tem atuação em todo o estado de Pernambuco, sargento. A gente tem nossas metas, né? Como o pacto pela vida e a busca incansável, né? Na busca de resultados e vamos continuar nessa batalha aí. Ô sargento, parece que o satanás protege os dele, né? Uma tife dessa bateu com o veículo em alta velocidade, acabou com o carro e praticamente sofreu ali apenas alguns arranhões. Se fosse um cidadão, teria morrido com uma tropeção. Infelizmente, a realidade é essa, né? O satanás parece que protege os dele. Vale ressaltar que há um pouco mais de um ano, ele também foi preso por essa equipe e outra no município de Lagoa do Carro, com o veículo roubado também. E há essa grande probabilidade. Fazia mais ou menos umas duas horas que o carro tinha sido furtado no centro aqui de Caruaru e esse veículo, ele já estava fugindo, furou o bloqueio da sua equipe, né? Vocês montaram a Blitz Bloqueio ali na estrada de Juá. Então, este elemento, certamente foi ele mesmo que subtraiu o veículo aqui em Caruaru. Foi, o mesmo confessou que subtraiu o veículo, né? Roubou e estava levando para o município de Surubim. Isso muitas vezes, né, sargento? O camarada sabe que ele é um ladrão de carro, então encomenda ali, eu quero um veículo assim, assim, assado, tal cor, tal ano. Aí o balbante que ele encontra um carro, pode ser onde for. Então, espera ali um vacilo do proprietário, entra no veículo, entra talvez até mais ligeiro do que o dono com a chave na mão. É, justamente. O mesmo está sendo apresentado na 14ª DSEC de Caruaru e vai ficar a cargo da polícia judiciária fazer esse levantamento para ver se tem mais alguma coisa para a pregressa contra esse indivíduo. Vocês não vislumbraram nenhum mandado de prisão em aberto contra ele, não? Não, o mesmo disse que já cumpriu pena, inclusive do roubo lá de Lagoa do Carro, ficou aproximadamente um ano, disse que estava por condicional, solto por condicional. É importante até, sargento, essa ação de vocês, que fica aí o indicativo para a bandidagem, que se vier para cá, para a região de Caruaru, querer se dar bem, pode se complicar, né? Vocês estão atuando nesses acessos que são pavimentados dos principais distritos aqui de Caruaru. Hoje vocês estavam lá no distrito do sítio Juá, mas vocês também atuam no distrito do Murici, também no distrito de Malhada de Pedra, em todos os distritos que a área é pavimentada, é a atuação, é área que é pertinente a vocês, inclusive também estradas de terra, né? É, justamente, nós estamos aqui para fazer esse trabalho, né, de prevenção e de prisão, quando necessário. E aí, mais um bandido tirado de circulação, trabalho altamente exitoso, uma pena que o carro da vítima virou um monte de ferro retorcido. É, justamente, só temos a lamentar, né? Mas tem menos um elemento aí para diminuir a questão da prática de roubo e furto de veículo. Tá aí, parabéns, sargento Monteiro, né? Juntamente com o Diego Romão, o Marcílio e o subtenente Luiz Carlos, quem esteve à frente desta ação do BPRV, ali na altura do sítio Palmatória, né? Que é dar acesso, justamente, ao distrito de... o sítio lá, o pavimento, ele vai até o sítio... Não é Patos, não. Ali é acesso também para Patos, né? Mas é, justamente... É, estrada que sai lá em Freemiguelinho, né? É, estrada que sai lá em Freemiguelinho, sai também lá em Riacho das Almas, né? Mas o pavimento, ele vai até o distrito de Juá. De Juá. Então, certamente, ia pegar ali para sair na PN90, né, sargento? Ou ia pegar para sair em Riacho, né? É uma das rotas de fuga, né? É uma rota de fuga muito usada por prática de assalto a veículo. Estão ligados, né, maluqueiros? Aqui, tem boquinha não, aqui a polícia trabalha com força. As imagens são de Matheus Rodrigues, ao vivo, a de Elson Galvão.